Oi pessoal, eu sou o Star Airbus A350 e nesse vídeo nós vamos conhecer essas três casas que vocês estão vendo. Não são casas simples que vocês estão vendo, não são só construções, isso daqui são casas de personagens legais que eu gosto. Isso mesmo pessoal, hoje nós vamos conhecer essas três casas. Então pessoal, mas antes de começar, eu já vou te avisando. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Bom, ignora o barulho aí pessoal, é porque na minha casa não tem silêncio. Ah, não tem silêncio, mas eu vou pedir para o Paiasso Cacetão botar uma música aí. Paiasso Cacetão, bota uma musiquinha de fundo aí. Obrigado. Então vamos lá pessoal, hoje a gente vai explorar pessoal, ó. O intuito é explorar essas três casas aqui que vocês estão vendo. Vocês vão me perguntar, que casas são essas? Eu já vou falar pessoal. E bom pessoal, essas daqui são as casas de personagens que eu gosto. E aqui no Minecraft eu reconstruí essas casas. Ou seja, eu fiz uma construção dessas casas. Podemos ver aqui, ó, que são três casas. Mas primeiro vamos nessa daqui, ó. Agora pessoal, vamos lá. E a primeira casa é dele. Dele mesmo. Ele. Você deve estar imaginando quem é, né? Adivinha quem é? Vou te dar uma dica. Tem nariz vermelho, cara pintada, uma calça na cabeça. E não paga aluguel. Isso mesmo. Ele mesmo. O palhaço Cacetão. Que coisa horrorosa! Sai daí! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar aqui. Tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado. Olha só que des... Palhaço que tanto falamos aqui no canal. Pelo amor de Deus. Quantas vezes já botei a foto desse palhaço nas minhas thumbnails. Gosto demais desse palhaço. Ele é muito legal. E hoje, pessoal, vocês vão conhecer a casa dele. Isso daqui, ó. É a casa do palhaço. Cacetão. Com certeza você nunca viu a casa dele. Mas eu construí a casa dele. Olha aqui, ó. Lembrando, pessoal, que essas três casas aqui, ó. São das minhas historinhas. Ou seja, tudo isso daqui, ó. Foi criado na minha cabeça. Porque quando eu contava historinha de palhaço cacetão, eu imaginava a casa dele, né? Então, eu usei minha imaginação e recriei o que tava na minha imaginação. Ou seja, aqui estão as casas. Que foram recriadas. Tudo saiu da minha cabeça. É isso mesmo. Essas casas aqui, ó. Eu não peguei do Google. Eu não peguei de nada. Não peguei numa condenada. Eu quis dizer coordenada. Acho que é assim que fala. Isso daqui, ó. Tudo foi criado pela minha mente. Foi através da minha mente que eu imaginei isso daqui. Então, eu construí a casa do palhaço cacetão de acordo com a minha mente. Ou seja, essa daqui é a casa do palhaço cacetão da minha mente. Nas minhas historinhas, essa daqui é a casa dele. E hoje vamos descobrir o interior dessa casa. Bom, eu acho que eu tô sendo um pouquinho dramático, né? Estamos enrolando bastante, né, pessoal? Foi mal aí. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na casa do palhaço cacetão. O que será que deve ter na casa do palhaço? É isso que vamos descobrir, pessoal. Ai, meu Deus. Eu abri a porta. Nossa. Meu Deus do céu. Olha a casa desse palhaço. Deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu fechar. Olha a casa desse palhaço, gente. É grande, hein? Quer dizer, não é tão grande assim. Na verdade, foi tudo que eu tinha a minha mente, né? Aliás, na minha mente, eu lembro que isso daqui é a sala, claro, né? E pelo amor de Deus. Pessoal. Pelo amor de Deus. Olha essa sala. Meu Deus, essa sala é enorme. E é vazia. Olha que loucura. Esse palhaço é doido, é? Olha só. Só tem objetos aqui nessa parte. Mas do outro lado, ó. Tem um espação ali pra gente andar. Olha, Espaebas. Para de ficar falando mal de meia hora. Eu já te disse. Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. O palhaço é pobre. Meu Deus, esse palhaço é pobre. Não tem dinheiro nem para comprar bala. E olha a TV. Ó. Lembrando que essa TV aqui, ó. Palhaço Cacetão. Ele comprou na feira do rolo. A famosa TV de tubo. Que coisa horrorosa. Bom, eu não construí a TV de tubo, né? Porque não daria para construir. Então consegui essa TV aí com essas antenas aí. Parecendo aquelas TVs dos anos 50. Aliás, o palhaço Cacetão. Só tem essa televisão. Porque ele é pobre, coitado. E bom, podemos ver que tem um tapete aqui que é azul, né? Lembrando que o azul é a cor do chapéu dele, né? Aqui temos o seu sofá velho que não é lavado há dois anos. Oh, meu Deus, que fedor. E não lavou esse sofá há dois anos. Então podemos ver, né? A situação aqui, né? Desse sofá, ó. Olha que coisa mais horrorosa. Sofá todo sujo. Credo. E para esse cacetão. Tem que tomar vergonha na cara. O desafio é essa? Deixando o sofá sujo. Dois anos? Você está de brincadeira? E bom, vamos continuar passeando. Aqui, ó, é o banheiro. Eu sempre que sabe como é o banheiro. Olha aqui, ó. Podemos ver o banheiro, ó. Tem um chão azul, né? Os negocinhos amarelos que parecem o sol. Temos aqui a pia fedorenta dele. Que é difícil ele usar. Porque esse palhaço só escova o dente a cada uma semana. Oh, meu Deus, que fedor. É isso mesmo. Palhaço precisa de dentista. Aqui temos a pia, né? Aqui temos o vaso sanitário, né? É um vaso sanitário aqui, podemos ver, né? Que é uma privada. Olha que legal. Aqui temos o lugar de tomar banho, né? Temos aqui esse vidro aqui, ó. Que é como se fosse aquele negócio. E aqui o chuveiro, né? Que não funciona. Eu não fiz nada para funcionar aqui. É só para mostrar mesmo. Porque não faria sentido eu botar um chuveiro na casa desse palhaço. Que não paga aluguel. E para piorar, pessoal. Faz sentido, ó. Não ter água aqui. Sabe por quê? Porque o palhaço cacetão, ele não pagou a conta de água. Esse palhaço, pelo amor de Deus. Ele não paga aluguel. Não paga a conta de luz. E também não pagou a conta d'água. Ele não tem água. Ele tem que ir para a rua procurar água. Olha que loucura. Ah, não. Está chovendo. Ah, aí complica, né? Deixa eu botar aqui no modo limpo. Prontinho. Deixa eu achar essa porta aqui. Porque eu não quero nada. E bom. Já vimos o banheiro, né? Que é pequeno, né? Não é tão pequeno assim. Mas é pequeno. E aqui, pessoal, temos a cozinha. Olha aqui a cozinha de pobre, ó. Os armários não tem nada. Ó. Nada. O palhaço não tem nada. É pobre. Aqui podemos ver que tem uma mesa branca, né? E com duas cadeiras aqui, ó. Aqui, ó. Na historinha, eu lembro que aqui, ó. O palhaço cacetão sentava aqui. E o fumaça sentava aqui, ó. O fumaça, que é o irmão dele. Aquele palhaço doido lá, que tem demência. Aqui temos o fogão do palhaço cacetão. Então, né? É aqui onde ele fazia o café. Que ele gostava, né? O palhaço cacetão. Ele gosta muito de café. Ah, não. Tá anoitecendo. Poxa, deixa eu botar de dia aqui. Peraí, pessoal. Tempo mudado para 313 mil. Prontinho. Botamos aqui. E bom. Agora, pessoal. Essa daqui, ó. É a mais incrível. Eu não sabia, pessoal. Que tinha um quintal na casa do palhaço cacetão. Que coisa horrorosa! Bom, nas historinhas do palhaço cacetão. Esse quintal aqui, ó. Ele não aparece. É mesmo, pessoal? Eu já ouvi várias histórias desse palhaço aí, ó. As historinhas narradas. E não tem nenhum episódio que esse palhaço, ele vai aqui, ó. Nesse quintal. Não tem. Parece que ele nem gosta do quintal. E dá pra ver. Tá todo sujo. Acho que ele nem faz nada. O palhaço mal folgado. Deixa eu fechar a porta aqui. Agora, pessoal. Vamos conhecer o segundo andar. Isso mesmo. A casa do palhaço cacetão tem dois andares. Subir aqui. Aqui estamos no segundo andar da casa do palhaço cacetão. Podemos ver que... Aqui está o quarto dele. Aqui, ó. Cacetão. Aqui é a cama do cacetão. E aqui é a cama do fumaça. Podemos ver que é uma cama... Normal. Aqui está a janela, né? Da casa deles, né? E o quarto é pequeno. E não tem nada, ó. Ó, não tem nada. Só tem uma cama. E pronto. E bom. Aqui, pessoal. Acho que é a coisa mais incrível que vocês... Que quem já ouviu a história do cacetão, com certeza nunca deve saber disso daqui. Eu estou falando... Agora, pessoal. Eu vou avisar uma coisa. Se você não conhece o palhaço cacetão, eu recomendo você ir lá no canal dele. Chamado Historinhas de Palhaço Cacetão. Eu vou deixar o link pra vocês irem lá. Vocês têm que ouvir essas historinhas narradas. Pra vocês entenderem, conhecerem o Palhaço Cacetão. Porque quem é novo por aqui não deve saber o que eu estou falando. Mas é melhor vocês pra aquele canal. Eu recomendo. Vocês têm que ir, né? Porque senão vocês não vão entender nada, tá bom? Aviso o dado. Aqui, ó. Essa sala, pelo amor de Deus. Eu nunca vi... Nossa! Eu nunca vi esse quarto. Eu juro por Deus. Eu nunca vi esse quarto aqui. Eu botei esse quarto aqui, ó. Porque a casa ia ficar estranha se não tivesse ele. Mas esse quarto aqui, ó. Realmente na casa do Palhaço Cacetão. E ele nunca mostrou pra gente. Esse quarto aqui acho que deveria ser o quarto dos pais deles, né? O que não faz sentido é que eles moram sozinhos, assim. Então não faz sentido ter outro quarto. É porque... Bom, pessoal, eu vou explicar isso daqui. Bom, o Palhaço Cacetão, ele comprou essa casa alugada. Ele paga 600 reais por mês. Na verdade, isso é agora. Porque o Palhaço Cacetão, ele falou pra mim que em 2021 ele pagava aluguel de 300 reais. Só que o Palhaço Cacetão atrasava o aluguel. Às vezes ele nem pagava o aluguel. De tanto ele não pagava o aluguel, o patrão decidiu aumentar o preço do aluguel. Agora é 600 reais. É por isso que o Palhaço sofre. Aliás, nem faz sentido esse quarto estar aqui. Acho que esse quarto não é canônico. Ele não faz parte da história. Esse quarto aqui, pessoal, não faz parte da história. Mas ele tá aqui. Realmente, esse quarto tá aqui, ó. Na casa do Palhaço Cacetão. Mas ele não é canônico, tá, pessoal? A única parte canônica é essa daqui, ó. E quando amanhece, eles estão dormindo aqui, ó. Deixa eu simular eles dormindo aqui, ó. Ó, ele acorda, vai pra cá, ó. Desce as escadas e vão no banheiro escovar os dentes, ó. Depois eles vão sair e vão fazer o café da manhã. E bom, pessoal, vocês acabaram de conhecer a casa do Palhaço Cacetão. E com certeza, quem já ouviu aquelas historinhas, né? Pra quem não conhece aquele canal, eu mesmo já ouvi várias histórias de Palhaço Cacetão. E essa casa realmente é daquela história. Não tô brincando. Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Então, é isso. Bom, pessoal, agora vamos conhecer ela. A casa da Canguru Molly. É isso mesmo. Eu não tô brincando, pessoal. Mas pra criar aquela historinha, quem assistiu aquele vídeo das historinhas engraçadas com Patatipatatá, episódio Patatipatatá invadindo a casa da Molly, com certeza sabem dessa casa. Tô mostrando aqui, ó. Na minha imaginação, esse foi o modelo da casa. Pode parecer pequeno, né? Falar, poxa, que estranho. A casa toda pequena, assim. Como é que ela mora aí? Bom, pessoal, é que vocês não viram por dentro da casa, né? Todo mundo, quando olha aqui, ó, pensa que a casa, ó, não é nada. É uma casa velha. Olha só, a casa sem graça. Parece uma casa de barro. Que coisa horrorosa! Agora, é a loucura, né? Vocês podem ficar criticando essa casa. A casa da Molly, né? A Canguru Molly. É legal. Eu gostei da música. Que esse palhaço, velho, patatipatá, que invadiram. Olha aquela historinha. Bom, pessoal, agora é a loucura. A gente vai conhecer o interior da casa da Molly. Já conhecemos a casa do palhaço Cacetão. Agora, vamos entrar na casa da Molly. Então, pessoal, quem tá curioso pra saber, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui seu like, pessoal. Esse vídeo merece like. Que coisa horrorosa! Porque esse vídeo aqui, ó, não é qualquer um que mostra. Olha que coisa... Aliás, o Cacetão, ele nem deixava revelar a casa dele. Mas eu fiquei implorando, insistindo. Então, o palhaço Cacetão, ele deixou. Agora, pessoal, vamos revelar a casa da Molly. Ai, eu tô... Eu tô... Eu tô ansioso. Eu sempre quis entrar nessa casa. Porque tem um episódio lá de patatipatatá, que eles invadiram essa casa. Mas eu quero saber o interior, pessoal. Agora é a vingança do Monstred. Ai, 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 pessoal. Ai, ai, ai. Vamos entrar. Vamos abrir. Nossa! Caramba! Eu não acredito. Espera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Ai, deixa eu fechar a porta aqui. Caramba, gente! Você já vira a casa da Molly por dentro? Mas daqui, ó... Essa daqui é a casa da Molly por dentro. Ela tem uma TV... Normal, né? Eu não vou acusar ela, porque ela é uma canguru, né? Aliás, o palhaço Cacetão tem uma TV de tubo, né? Aquele palhaço velho sem vergonha, que não paga aluguel. Olha aqui, ó. Ela tem um sofá. Bem bonito o sofá dela. Olha aqui, ó. É bem branquinho, tudo limpinho. Enquanto o sofá do palhaço Cacetão é todo sujo. O palhaço não lavou o sofá há dois anos. Imagina o cheiro. O palhaço deve ter estragado. Podemos ver aqui, ó. Um tapete marrom, né? Que combinou, né? Com o tamanho aqui, ó. Combinou aqui, ó. O tamanho, ó. Até aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Aqui temos a televisão. Aqui temos os barris, né? Que eu sei que esses barris aqui tem na casa dela. Porque eu já assisti a história do Paras Cacetão. Que Paras Cacetão que eu quis dizer? Patati, patatá. E realmente essa TV tá aqui. Bom, temos aqui uma foto, né? De um diamante. E aqui, ó. Ah, poxa. Tá de noite. Mas tudo bem. Aqui, ó. Temos a cozinha. Temos aqui um caldeirão, né? Aqui temos o armário, né? Onde eu aguardava toda a sua comida. Eu não botei a comida aqui porque esse vídeo não é só pra mostrar como é a vida dela aqui. Eu tô mostrando só o interior das casas. Que é coisa que ninguém fala pra mim, pra você. Aliás, ninguém conhece essa história. Só eu mesmo. Bom, aqui temos muito mais armários, né? Acho que é o armário. Bom, aqui, ó. Temos uma mesa. Que coisa horrorosa! Temos aqui uma cadeira. Que é aqui onde a Molly sentava. E aqui onde o Joy, o canguruzinho, sentava. Podemos ver que aqui tem dois fogões. Ó, até que ela tem mais fogão do que o Pascacetão. Enquanto ele não tinha nenhum fogão. Aqui temos uma vista, né? E bom, vamos continuar perambuando. Me desculpa, pessoal, pelo barulho aqui. É porque o povo da minha casa não baixa o troço da televisão. Que é aquele sucatão da sala. E bom, aqui, pessoal, temos o quarto. Olha aqui, ó. É o quarto, ó. Foi aqui onde, na historinha que eu lembro que o Patati, ele invadiu. Aqui, ó, nesse quarto. Temos aqui o guarda-roupa, né? Deixa eu fechar aqui. Nossa, o quarto dela é bem detalhado. Tem até um baú. Então, no quarto de Pascacetão só tinha uma cama. Ela tem uma cama marrom. Ali é uma vista, né? Tem uma janela bem pequena. E bom, vamos agora pro próximo cômodo. Temos aqui, pessoal, um banheiro da casa. Bom, o banheiro tá sem luz, né? Porque eu não botei uma luz aqui. Na verdade, eu... Essa luz já brilha. Então, não faz sentido o banheiro aqui. Porque já tem uma janelinha ali. Bom, aqui temos a pia, né? E um espelho. Um vaso sanitário, né? Até que o banheiro dela é muito mais detalhado do que o do Pai Ascacetão. O banheiro dele era mó feio. E bom, vocês acabaram de conhecer agora esse cômodo. Mas, pessoal, essa daqui é aqui, ó. Pessoal, quer saber o que tem que entrar nessa porta? É o porão. Isso mesmo. Foi aqui, ó, onde na historinha o Patatá foi levado pra lá. Vou mostrar pra vocês o porão. Deixa eu descer aqui embaixo. Deixa eu descer aqui. Descer aqui no porão, ó. Meu Deus do céu, que lugar escuro. Olha aqui, ó. Foi aqui, ó, onde o Patatá, o palhaço Patatá foi preso, ó. Ele foi preso aqui dentro, ó. Ele ficou dentro da galá. Ai, meu Deus, que escuro. Não vou ficar pra aqui, não. Lembrando que ali tem mais duas gaiolas. Aqui, ó, que é a gaiola, ó. Aí o Patatí tem que fazer toda aquela burocracia pra tentar fugir. Bom, vamos subir aqui. Vamos subir. Poxa, tá chovendo. Bom, vou aproveitar e dormir aqui, né? Ponto de invocação definido. Vamos lá aqui, dormir, né? Prontinho. Vamos lá. Pronto. Agora vamos sair lá fora. Vamos abrir. Será que aconteceu de alguma coisa? Acho que não. Vamos sair. Ai, meu Deus. Esse teclado, meu toche tá ruim aqui pra mexer no celular. Me desculpa aí, pessoal. Vamos sair aqui. Prontinho. Fechei aqui a porta. Agora vamos, pessoal, conhecer agora a casa, a maior casa. Isso mesmo. É deles. Deles mesmo. Os palhaços mais amados do Brasil. E também muito engraçados que fazem loucuras, como invadir plantações de cangurus e soltarem barro. E depois falam que não levou a culpa. Agora, pessoal, é a loucura. Nós vamos conhecer essa casa. Não a casa. É uma mansão. Isso mesmo. É uma mansão. É isso que você já tá vendo. Ali, ó. Isso, meu. Hoje vamos conhecer o interior da casa do Patati Patatá. Vamos lá. Estão preparados? Então, agora é a loucura. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Que coisa horrorosa. Vamos lá. Olha aqui, ó. O interior da casa do Patati Patatá. Nossa. Olha só. A casa dele é muito detalhada. Nossa, eles têm uma luz muito melhor do que o Pai Scacetão. Então, ele usa luminárias. Sabe por que ele usa aquelas luminárias? Porque ele não pagou a conta de luz. Então, ficou sem luz dentro de casa. Então, ele tem que usar a luminária. Enquanto o Patati Patatá não paga o aluguel. Eles têm casa própria. Enquanto o Pai Scacetão tem que ficar lá se humilhando pra pagar o aluguel. Ele tem que ficar fazendo palhaçada na rua pra ganhar dinheiro. Bom, aqui temos a sala de estar. E a TV é enorme, hein? Aqui temos o sofá. Temos aqui uma almofada azul e vermelha. Que aqui representa o Patati e o Patatá, né? E, bom, vamos entrar aqui no quarto deles, né? Tem uma foto de diamante, né? Diamante não, esmeralda. Nossa. Nossa, até que eles copiaram um pouco do quarto do Pai Scacetão. O que muda mesmo é que a cama é azul e vermelha. Aliás, o Palhaço Cacetão e o Fumaça também usa uma roupa azul e vermelha. Aqui temos a janela da casa do Palhaço Patati Patatá, né? Dos palhaços mais legais do Brasil que gostam de invadir residências de cangurus. Bom, aqui temos uma estante de livros, um baú que não tem nada, né? Vamos fechar a porta aqui. Aqui tem o corredor. E aqui temos o banheiro. Olha o banheiro de Patati Patatá. Nossa, o vaso sanitário é perfeito. Olha só o formato do vaso sanitário. Perfeito. Temos uma grande pia. Nossa, parabéns Patati Patatá. Vocês sabem muito bem criar o modelo de uma casa. Deixa eu fechar aqui a porta. E aqui temos a cozinha. Olha que cozinha mais legal. Olha só que coisa mais legal uma cozinha. Nada mais como ver uma cozinha. Isso sim que é muito legal. E bom, temos aqui, ó, quatro, três lugares. Aqui, ó, se eu não me engano, ficava sentado a Nutrícia. O Patatá ficava aqui e o Patati ficava aqui. Aqui, ó, os palhaços têm três fogões. É, são ricos mesmo. Olha a quantidade de armário. O palhaço tem um monte de armário. E aqui temos a lavanderia. E pronto, chegamos no fim da casa. Ai, que legal, né? Explora na casa. De desenhos animados. Prontinho. Exploramos as três casas. Olha que coisa mais legal, pessoal. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês estejam gostados. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho pra receber os vídeos novos. Ah, já vou avisando. Se você gosta do Palhaço Cacetão, é só você mandar no comentário. Você pode pedir nos comentários pra eu fazer mais vídeos sobre o Palhaço Cacetão. Talvez, pessoal, faça um vídeo contando a história deles. Se vocês quiserem que eu conte a história dele, deixa nos comentários, porque a história dele é muito emocionante. Então, deixa nos comentários, tá, pessoal? Então, pessoal, tchau.